Se desse para fazer um replay na minha vida, talvez se eu tivesse feito o meu último gol com a seleção brasileira, eu gostaria. Será que ele enfrenta essa molecada de 25 ou 30 anos? Pode voltar a jogar, e até fazer gol também, mas não contra o argentino, querido. Importar se o outro equipo joga Pelé, Madonna ou o Papa. 1, 2, da Valentina! 1, 3, da Vierta Espíra, que pode voltar para a minha vida, mas há um pouco mais de tempo. A igualdade de Abertura, abertura! Está valendo! O que ele saiu, o time é balacinho, vai falar com a cara da terra do leitão. Abertura, abertura! Abertura, abertura! Abertura, abertura! Mais que entrada do rei, que entrada violenta do da guerra do leitão. Abertura, o leitura, abertura! Abertura, abertura! 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 Abertura, o patrão. Abertura, abertura, abertura! Tanqueiro! Abertura! S candidates, he gast shoulders-lindllows Abertura... Abertura, roda! Pabertura, roda! É para a RIGHT! O Pelé! E o Marcos Metropolita é feito primeiro tempo! Realmente um desempenho pobríssimo de Pelé. Pelé foi bem marcado, para variar os argentinos bateram. Porque estão jogando jovens contra uma pessoa que deveria estar sentada no sofá com o controle remoto na mão. Agora esse foi o Pelé, e o Pelé você pode esperar tudo. Se porventura ele não conseguir fazer esse gol tão sonhado, a gente tem que falar obrigado Pelé e agradecer por tudo que ele fez. Até por esse joelho. Bem meus amigos, seleção brasileira em campo e fica a dúvida. Será que o Pelé volta? Será que o Pelé vai ter condições de voltar no segundo gol? Tome o Pelé de volta com o setor brasileiro com o parcial do Pelé! G1, L1, L2, L3, L2, L2, L1! Estão trabalhando, bom! Quem fará o Pelé nesta segunda? Vamos aí, vamos! Jogo contra o carro, jogamos difícil! Jogo contra o carro, obrigado! A mala do comissão, oco! É o que vai ter que ver, né? Vem a liga, venda, venda o Pelé. A CIDADE NO BRASIL Se desse para fazer um replay na minha vida, talvez se eu tivesse feito o meu último gol para a Seleção Brasileira, eu gostaria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL